Oi gente, estou aqui no evento da Natura do ciclo 18 Aqui ó, ao vivo e a cores, os kits de presente Está vendo? Esse kit custa de andiroba, R$ 74,90 Esse de miniaturas, óleo de miniatura R$ 34,90 Esse aqui, já fomos avisados que vai esgotar, olha como Tarô, Colônia Tarô foi relançada a pedido de vocês, está vendo? R$ 74,90 Aqui, Homem Sagaz, olha aí, Homem Sagaz, R$ 145 Aqui, Homem Essence, olha que kit lindo para dar de presente R$ 69,90 Esse kit fofo demais Ecos Maracujá, R$ 79,90 Aqui, gente, olha, não tem como não dar um presente, impossível Essa caixa de sabonete, R$ 29,90 Esse trio de hidratante, R$ 34,90 Essa fofura aqui, ó, trio Humor Vem essas três miniaturas por R$ 129,90 Coisa boa, né? Coisa boa e coisa linda Aqui, esse trio, três hidratantes do Essencial Para quem é um banho ou de exclusivo e tradicional R$ 69,90 Esse aqui é um... Ah, eu vou espirrar ele Vou tomar um banho com ele daqui a pouco Essencial Supreme R$ 125,00 De R$ 129,00 De R$ 196,00, desculpa Por R$ 125,00 Aqui, o kit Crisca Crisca tem muitas apaixonadas aí Pelo Crisca Você paga R$ 99,90 Nesse kit, tá vendo? Aqui tem um kit de miniatura Uma colônia miniatura Mais batom Mais ali, eu acho que é o rímel R$ 69,90 Sai daí, o xereto O xereto é meu filho aqui do lado Esse kit, ó, Crisca Mais o hidratante Nessa caixinha linda de presente Gabriel, ó R$ 39,90 Agora dá uma olhada nesse kit aero aqui Por R$ 109,00 R$ 109,90 você leva a colônia E o hidratante Aí se você quiser Essa linda garrafa O kit fica R$ 169,00 Aí vai mais a garrafa Mais esse hidratante Caiaque aero Aqui a gente tem Tem alguém me ligando Não vou atender Esse kit Flor de Lis Olha só Cadê o preço? Porque o menino sumiu Com o preço do negócio R$ 79,90 Esse é lançamento Olha só Que bonito Eu vou espirrar já já Olha Você não tirou o preço daqui? Batom Biografia assinatura Tenho biografia assinatura feminina Sabe pra amar você? Essa aqui também é lançamento Humor salto alto Chique, né? R$ 75,00 Aqui tem o morador Ô moça chata Peraí que eu já vou moça Aqui mais um lançamento Ilia Viver Olha só Para as minhas Para as minhas clientes Dá uma passada lá em casa Que vocês vão experimentar Vão conhecer Tá vendo? Ele veio por R$ 99,90 E esse aqui Que não pode faltar nunca, né? Vou fechar aqui com ele Que é o kit Luna R$ 129,90 Você compra A colônia Desodorante spray Mais o hidratante Olha só Que coisa mais linda R$ 129,90 Compra a colônia Ou seja Você paga a colônia E leva esses dois de brinde Bom, né gente? Precisando Me chama Eu tô em Itaquá Mas boa parte desses kits É para você